É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Olha só, hein, piranha Calmou, calmou, calmou Relaxa aí, relaxa aí Toma cuidado com o drinker na calçada Pera aí que já já vai ligar o Megatron Elas vai ficar como? Vou dar um salve no Eric Bernardes Vou aplicar o salve no Sabatiel E aí, Bruno Bravo Olha o Hitmona favela Aê, próxima estação Bruno Bravo que avisou Sucesso Mandela só pra elas Devagar é nóis que manda Mandela só pra elas Devagar é nóis que manda É o Bruno Bravo que manda pra elas Pra as cachorra louca que senta na venta Na venta, na venta, na venta Na venta, na venta, na venta, na venta Na vara Putaria, hã, hã, no doze de madrugada Putaria, hã, hã, no doze de madrugada No cingar ela rebola No doze ela senta No cingar ela rebola No doze ela senta Vai com calma aí no pau Relaxar, ficar tranquila E hoje tá com o Bruno Pode ir pra que é a mesma vida Hoje vai ter Megatron E essa puta Veio mal gostosa Hoje vai ter Megatron E essa puta Veio mal gostosa Hoje eu quero ver Sua filha da puta Goza ou não goza Hoje eu quero ver Sua filha da puta Goza ou não goza Hoje eu quero ver essa filha da puta, agora você não gosta Manda ela só pra elas, devagar é nós que manda É o Bruno Bravo que manda pra elas, pras cachorra louca que senta na venta Na venta, na venta, na venta, na venta, na vara Putaria, ah, ah, no doze de madrugada, putaria, ah, ah, no doze de madrugada No cingar ela rebola, no doze ela senta Vai com calma aí no pau, relaxar, ficar tranquila Que hoje tá com o Bruno, pode pá que é a mesma vida Hoje vai ter Megatron e essa puta veio mó gostosa Hoje vai ter Megatron e essa puta veio mó gostosa Hoje eu quero ver essa filha da puta, agora você não gosta Hoje eu quero ver essa filha da puta, agora você não gosta Hoje eu quero ver essa filha da puta